Games e acessórios são da Loja Nova Era. Link na descrição. Aidenzara, por sua culpa estamos muito ferrados. Eu não sei o que aconteceu com o Dr. Vinicius, mas eu quero cuidar de você daqui pra frente. Ele parece ser legal. Pode ir, ele quer te conhecer. Você é. É, não é o pai dela não. Meu nome é Nathan. Nathan Dawkins. Achei que seria uma boa a gente bater um papo, se conhecer um pouco melhor. Quer dizer, se você não se importa, é claro. Vamos lá bater um papo, tarado. Um gravadorzinho. É estudar eventos estranhos e tentar explicá-los. Como as coisas que acontecem com você, não é? Um. 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 Essa daí é a fase um da Jody. Sua mãe me disse que você tem um amigo invisível. Hum. Esse amigo está com você há muito tempo? Hum. Desde que você nasceu? As duas respostas são as mesmas, né? As duas respostas são as mesmas, né? Ou o espírito de alguém que já morreu? Hum. Não sei. Pode desenhá-lo pra mim? Eu estou curioso. O que é? O que é? O que é? O que é? É para apertar? É para apertar. Eu estava apertando, ele saia, eu segurava, ele saia. Agora foi. Olha que bicho bonito! Olha aí! É um balão das trevas. Posso dar uma olhada? É um fio de prata? O que você acha, o animal? Você pode mandar ele fazer alguma coisa? Você manda ele fazer e acontece? Eu não mando no Aidan, ninguém manda. Ele é como um leão numa jaula. Estamos amarrados. Ele não pode fugir. Isso deixa ele muito bravo. Não é minha culpa. Eu também quero que ele vá. Às vezes ele é bem assustador. Ele fez isso em você? Não. Foram os monstros. Seu quarto. Aqui você vai estudar e dormir por três anos. O treino começa amanhã às cinco horas. Não se atresse. O treino começa amanhã às cinco horas. Vamos lá. Vamos lá. Rápido. Aqui. Uau. Atividade. Vamos lá. Coloquei. Ache sua pegada. Use o impulso para se balançar. Rápido. Isso não é? É grande. Isso não me explica. Estou balançando o analógico aqui. Rápido. Vai minha filha. É X. Não é? Achei. Vamos chacoalhar qualquer jeito. Triângulo. Vai triangular para quê? Vai lá Vai, caramba Tá louco, minha filha Tá pior que eu? Não, não tá, mano Vamos lá, onde já termina? Vamos lá, Holmes Anda! Não tem o dia todo Até a L pula e o Kratos não, hein? Pra vocês verem Vamos lá, uns boxes Mas por que fazer as ações que é mais lógico? Vamos tentar aqui 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 Será que a gente vai usar esses negócios aí? No futuro? Pra baixo Vai pra frente Vai lá, de novo Não Ah, não! Você avisa quando for pra baixo, caramba Vai lá, de novo Vamos, você quer começar Vai lá, agora o Flash Kick Oh, louco! Muito cedo Espere até... Ah, tem que esperar que eu me dar lenta Isso é errado Ô, cacete Vamos recomeçar Ah, até acertar Ah, tem que acertar, tá bom Isso é treino mesmo Ah, tem que esperar o negócio ficar lento Oh Vamos recomeçar Vamos recomeçar Ah, bom Ainda bem que eu não fiz live de Shenmue, velho Vocês iam ver como que eu sofri naquelas quick times vc Muito bem Muito bem Muito bem Na décima tentativa Se proteger Mirar Atirar Vá para outro lugar. Entendeu? Vamos! Saia daí! Proteja-se! Volte e proteja-se! Corre! 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 Aqui! Aqui! Vamos! Vamos! Vai! Na próxima! Espiar! E aí, segura! Opa! Bom! Especial para eles. Atenção. Espalha. Certo. Espalha. 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 Posso ser uma vez em quem está a gente. Espalha. Ah, repito. Espalha! 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 Vamos continuar. Opa! Ah, é Flash Kick agora! Rápido! E abaixa essa bunda gorda! Rápido! Rápido! Anda, recruta! Isso não é um passeio de domingo! Rápido! 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 O que é que eu faço com aquele? Música Não, você não viu nada, não, Viu? E a gente tem que passar a noite toda aqui? Vamos fazer de novo! Vamos! Johnny! O que você quer fazer? E o que você quer fazer? Vá! O carro está ali. O carro está ali. O carro está ali. O carro está ali. Cadê ele? Ele está aqui. Quero te pegar. Ah, tem que esperar o cara agora. Ah, o carro está ali. Ah! Ou não? Ah! Quero! Eu vou estar ali. Ah! Agora, devem aceitar esta forma. Primeiro... Opa! Fica aí, filho. Invader Power. Me desmatei um aqui. Agora vai. Solta aí, caramba. Vai lá pegar o cara. Aí! Caramba! Deu? Qual é que é? Para eu pegar a bandeira... Nada mal, Jody. Mas se não fosse um exercício, você estaria morta. Se isso não fosse um exercício, você não conseguiria nem abrir sua boca grande, Ryan. Ela possuiu o maluco ali. Parabéns, agente Holmes. Conseguiu. Bem-vinda à agência. Obrigada. Ela tinha escolha para entrar nessa agência? É, Jody. Bem-vinda à agência. Muito bem, Jody. Meu Deus, parabéns! Parabéns! Parabéns por entrar na agência. Você foi obrigada a entrar! Parabéns por entrar na agência. Trin günst de noite... 1... Vamos entrar na agência. 2,5. 2... 3,5. 1... 2... Põe a voz da Ikarli. O Dragoon está perguntando se ela tem a voz da Ikarli. Eu não assisti a Ikarli dublada em português, então... Não sei... Não me recomenda. Sei que a dubladora é famosa. É bem conhecida, né? É... Um copinho d'água pro Aiden. Acorda aí, minha filha. Ai... Para com isso. Temos um tormento no trem. O que está lendo? Está lendo a revista de Remodem. Que porra! É bagunça! Ah! Parece que é normal. Vem da graça. O Poltergeist. Vá em volta. Não dá para voltar. Não dá para voltar? Estou querendo ficar pronto para o pessoal mesmo. O que é isso aqui? Tem uma mochila sozinha aqui? Tem uma mochila isso? Cá fora, Ida. Anda, vá! Eu não consigo dormir há 3 dias. Estou demoradada. Não, 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 não. Não se aponta para o 32-30. Não se aponta para o 32-30. O Ciclops falou que ela é a dubladora da Rémi Onha. O Ciclops falou que ela é a dubladora da Rémi Onha. O John Fulciante falou que a dubladora é a Luisa Palomanes. Luisa Palomanes ou quem for mais. O Ciclops também falou. Tá rolando aí. A polícia toda não está. Só pra pegar uma garota. Ela deve ser importante pra um tumulto assim. Veio lá de cima. Prioridade alta. Ela é da CIA, fugitiva. Procurada por traição. Pelo menos foi o que ouvi falar. A maior caçada que eu já vi. Escatou a aplicação dela. Opa, parede invisíveis. O Aiden não consegue passar por aqui. Por aqui. Não volta. Deixa eu ver lá o outro policial. Não vai. Boa noite. Inspeção de rotina. Sua identidade por favor. Identidade. A agulha lá. Onde que ela tá? Conseguiu o fiozinho, né? Tem fiozinho aqui. O nosso vento todo, hein? Boa viagem senhora. Boa viagem. Boa viagem. Eu cheguei aqui! Boa viagem. Boa viagem. Volte para o seu lugar, por favor. Merda! É ela! É ela! Não há nada! Polícia! Não há nada! Ei! Cuidado! Todo mundo no chão! Polícia! Peguem ela! Ei! Enlouqueceu! Rápido! Planeceu! Nhança a janela! Olha! A janela! Sabe? Não é nada! Venha! Rápido! Solta! Estou errando tudo aqui. Peraí que corre, moleque. Nossa, os policiais estão tudo atrás dela. Os caras são corajosos, hein? Um candidato. Um abraço. Eu sou um candidato. O que você faz? O que é? Um candidato. Um candidato. Um candidato. Um candidato. Um candidato. Ele é a palavra. Não precisa dos reforços! Ela está fugindo! Ela fez um escudo pelo visto. Ela recebeu o treinamento da CIA. O cara que estava com o cara, sei lá... Fugimos! É, eu sei. Temos que sair daqui antes que voltem. É a volta pelo outro lado! Mirtha! É, eu tenho um escudo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Caliço! Fica no campo! Caliço! Não sei pra quê. Você viu ela viva? Você tá com o meu tempo em pouco. Solte. Você botou o X. Muita ordem, superto! Não vá para a luz. Coloquei para baixo. Para frente. Atrapalha. Estuda. Nossa! Cachorro. Pedra. É rio. Vendo para o cachorro. Vamos para a parte. Acontece! Acontece! Não, não! Acontece! Arrasou! Para onde ela foi? Tio, chá! Ficou o afogado? Trata. Nossa, calma, 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 é devagar. Vamos lá. R2. É... L1. Aqui. Preciso de mais luz aqui, não vejo porra nenhuma! R2. Ah, ah, aqui R1. R2. 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 Tá vendo algo? Só mesmo a perda. É como eu conseguiria chegar lá em cima. Olha só, é melhor do que só o Snake com a roupa de camuflagem. Que... Tá vendo? Acertamos ela! Traz! Traz logo a droga nos cachorros! Hum? O que é isso? O bicho agora Tem que fazer isso Papo bom aqui Ela chega aqui logo Não mata O que eu precisava Vai lá Darth Vader Possui o cara Se parar eu possui ele O que eu faço? O que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui? Ahn... Eu vou extrair os outros O que é? Não dá nada A moto para interagir O que é que eu faço? O que é que eu faço? Nossa, Mike! Que porra! Você tá louco? Abaixa essa arma agora! Ei! Que merda que você tá fazendo? Você tá louco? Abaixa essa arma agora! Você tá louco! Você enlouqueceu! É só, velho! A gente vai montando mesmo! Isso aqui é automático! É nada! Da hora! Deixa eu ver se você achou a gente que faz o pop que era ali! Ah! Que legal! Que legal o farol! Atenção! Mantenha as posições. Sem saída. Vamos passar direto. Preparado a água. Corre! Agora peguei você. Não vi o que era para fazer. Tinha uma bolinha embaixo dela, mas não estava dando o analógico. Estava apertando o X para ver se chegou um escudo. Não foi, não. Entendido. Estaremos esperando. Será que dá para escapar dessa? Não. Faz alguma coisa. Por favor, temos que sair daqui. Tem certeza que não vai ajudar. Tem para ela uma dose que derrubaria um elefante. Você viu o que aconteceu lá? O cara? Eu não sei. Eu só não quero estar por perto quando eu acordar. Você não vai voltar? Meio. Tocão do saco dohal. Espero que eu pegue. Estei no canal para acontar a vida. É o Lucas gracious. Por favor. Não. Pronto! Não. Eu vou falar para eles me deixarem em paz, porra, porque a próxima vez eu vou matar todo mundo. Andréia, eu acho que entenderam o recado. Eu vou falar para o meu amigo imaginário, essa daqui é a linha do tempo, eles mostram aqui durante o loading. Amigo imaginário, primeira entrevista, experimento, festa, bem-vindo a cia, embaixada, caçada, arrastada, prólogo. Volto lá na parte de criancinha, com os ursinhos bonitinho e fofinhos. Vá para a caminha. Um poltergeist. Mãe! Mãe!